E aí galera, tranquilo, bora pra mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Thélio Silva E hoje eu quero passar uma baita de uma sacada pra você melhorar a sua harmonia, a harmonia conjunta Então bora pra aula de hoje O tom referência vai ser Ré Maior A gente vai pegar a música Algo Novo Três acordezinhos só, é que dá pra tocar essa música de boa Si menor, Sol, Ré Maior e depois tem um Lá, né? Vamos lá, quatro acordezinhos bem de boa O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, pensar o que é harmonia A harmonia a gente fala de acorde E a sacada da aula de hoje é a gente pensar na distribuição Pra suar mais interessante, tá? Sair daquele tradicional, do quadradão Então a sacada é pensar que você tá tocando com banda Então isso aqui vai melhorar muito a sua sonoridade no teclado com banda E vai te forçar a pensar mais, tá? Sair do modo automático, isso é muito bom Vamos lá, o primeiro acorde que a gente tem aqui é um Si menor É um Si menor O que a gente pode fazer nesse acorde aqui? Uma sacada que a gente pode brincar é Pensa assim, ó, mão esquerda, uma regra, tá? Uma regrinha que você pode usar pra raciocinar Mão esquerda pensa em inversão da tríade mesmo E mão direita pensa em extensão Tudo com alto, tá? Mão esquerda, inversão Mão direita, extensão Vamos lá, vamos explicar isso na prática O acorde que eu tenho aqui é um Si menor Primeiro acorde da música É Si, Ré e F astenido Eu posso inverter esse acorde de diversas formas Fundamental Primeira inversão E segunda inversão Eu posso começar de uma dessas três notas Criando assim cada uma a sua respectiva inversão Eu posso usar isso dentro da minha música É ao meu favor Como eu sei que o baixista vai tocar esse Si de qualquer jeito Eu quero viver O que eu posso fazer? Uma inversão aqui, ó Vou fazer o acorde cheio invertido Então vou fazer Ré, F astenido e Si Tá, Alice? Mas você tá fazendo o acorde inteiro e a mão direita Calma, lembra? Mão esquerda vai pensar na inversão da tríade Ó, fiz a primeira inversão do nosso Si menor aqui, ó Si, Ré e F astenido Eu fiz Ré, F astenido e Si Tá bom? Legal? Lembra então Mão esquerda pensou em quê? Inversão A mão direita vai pensar no quê? Extensão Agora eu posso pensar em extensão Como adição de outras notas Como nona Sétima maior Sétima menor Então, eu sei que vai rolar aqui bem A sétima menor Que no caso é o Lá Posso colocar a décima primeira E posso colocar também a nona Olha a sinalidade disso Só que eu acho muito informação, né? Pra ser o primeiro acorde da música Vai dar confusão pro vocalista entrar Então eu posso Posso fazer só sétima maior É sétima menor E a nona, né? Vai ficar Si Eu tô fazendo aqui já o baixo Pra como se fosse o baixista complementando Tá, ó Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Tales, não gostei dessa nona Que você pode fazer Pegar a terça menor E a nona E a sétima menor Então Eu quero viver Olha que legal O Sol Já aproveitando que eu já tô aqui Posso fazer o próximo acorde Que é o Sol invertido também Na Segunda inversão Ré Sol Si Mão direita Ó Adiciona a nona Essa ideia é do SUS nove Então Ré Sol E lá Aqui não tem terça, tá? Na mão esquerda tem Na mão direita não Então Mão direita extensão Mão esquerda Inversão Então, ó Si menor Quero viver Agora o Ré Algo Posso pensar aqui, ó Novo Tales, mas que simples A mão esquerda Exatamente Agora fiz um bloquinho De duas notas Fá stenido e Ré Pra dar a ideia do baixo Em Fá stenido E aqui o Ré maior Posso adicionar a nona Então Ré Mi E Lá Onde tá a extensão Na mão direita, Tales? Aqui E onde tá a inversão? Aqui, ó Tô começando a partir da terça Então são Uma regrinha bem bacana Extensão Inversão na mão esquerda Extensão na mão direita Não é a regra, tá? Mas é um conceito básico Pra você pensar Pra começar a distribuir Então eu poderia Montar a música aqui, ó Quero viver Algo novo Eita Faz o coração Arder de novo Opa Fazendo Todo mundo Aparecer Arder de Arder de Arder de Arder de Arder de Legal? Então eu vou explicar pra vocês O que eu tô fazendo aqui Vamos lá O Si Si menor Vamos ver o que tá rolando aqui Primeiro Ele tá fazendo a primeira Eu tô fazendo a primeira inversão Na mão esquerda Si Ré Fá stenido Si Primeira inversão Na mão esquerda Essa aqui é uma inversão Acorde triad Mão direita Eu tô fazendo um bloco Com duas notas Pegando a terça menor E a sétima Tendo em mente Que essa sétima menor É uma adição Ela é uma extensão Da minha música Do meu acorde Beleza? Então o princípio aqui Tá concluído Inversão E tem uma extensão Próximo acorde É o Sol Olha que legal Eu aproveitei A ideia De estar próximo aqui Pra fazer o encadeamento Então ficou Ré Sol E Si Tá? O Sol maior Ele ficou na segunda inversão Que é a inversão mais próxima Desse Si menor Que a ideia De deixar tudo próximo Tudo encadeado também Atrilado a isso Eu juntei tudo Que eu tinha aqui E fiz esse shape Na mão direita Ré Sol E Lá Tendo em mente Que o Lá aqui É a extensão Ele tem a adição De uma nota Que não faz parte Da tríde do acorde Legal? Então Inversão aqui A segunda na mão esquerda E uma extensão Aqui na mão direita Próximo acorde Era o Ré E o que eu fiz? Bem simplesão O baixista vindo No Ré aqui Eu fiz o baixo invertido Fá sustenido E Lá Uma inversão Na mão esquerda E a ideia Da nona Na mão direita Ré Mi Que é a nona E o Lá Ah, Liz Esse Ré E esse Lá Já faz parte Do próprio acorde De Ré Tríade Só adicionei A nona Tá bom? Legal? Então fica tudo Bem distribuído Próximo acorde Último Ficou o nosso Lá Tá? E aqui eu tenho Um Lá Um Mi E um Lá A inversão da quinta Em vez de começar aqui Ou aqui Eu comecei aqui Mi E Lá O baixista vem Complementa pra mim Aqui eu posso fazer O mesmo shape Que é o Mi E o Lá Ou dependendo do que Que a banda tocar Eu posso fazer Essa ideia da quarta Que é o Ré E o Lá E depois resolver No Dó Sostenido E Lá Tá? Vai ficar assim Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo O mundo Tudo próximo Tudo encadeado Isso é massa Porque dá liberdade pro baixista Não invade a região Do baixista Se tiver guitarra Se for aquela banda Que tem dois guitarras Violão Cara é massa Você fazer esse tipo De harmonia Funciona demais Curtiu a dica de hoje Deixa muito like Não é inscrito no canal Se inscreve Que tem vídeo Todo santo dia E quer aulas aí Só dá uma olhada Na descrição Nos comentários fixados Aqui também na tela Tá aparecendo pra vocês É isso aí Até o próximo vídeo Valeu